Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje são matrizes, conceitos e as operações básicas. Iniciamos com o conceito de matriz. O que vai ser uma matriz? O que a gente considera como uma matriz? É qualquer tabela de valores numéricos dispostos ou ordenadamente em linhas e colunas. E aí você tem três representações possíveis. Os valores entre parênteses, os valores entre colchetes ou os valores entre barras duplas. Se bem que essa anotação das barras duplas está em desuso. A matriz nós representamos por uma letra maiúscula do nosso alfabeto para nomeá-la. Então ali nós temos uma matriz. A matriz A é uma matriz do tipo 2 por 3. O que quer dizer 2 por 3? Ela tem duas linhas e ela possui três colunas. Uma, duas, três colunas. A matriz B é uma matriz do tipo 3 por 3. Ela tem três linhas. Então os valores aqui na horizontal são as linhas e na vertical são as colunas. Por ser o número de linhas igual ao número de colunas, dizemos que essa matriz é uma matriz quadrada. E a matriz C tem três linhas e duas colunas. Portanto é uma matriz do tipo 3 por 2. Então é interessante observar que nós descrevemos as matrizes sempre indicando inicialmente o número de linhas e logo a seguir o número de colunas. Nessa ordem, linha e depois as colunas. Então tá lá. Já falamos sobre isso. As matrizes são indicadas por letras maiúsculas, seus elementos por uma letra minúscula acompanhada de dois índices. O primeiro índice vai indicar a linha a qual o elemento pertence e o segundo a coluna. Então, por exemplo, uma matriz 2 por 3 pode ser representada dessa forma. Então você tem lá o elemento A11, é o elemento que se localiza na primeira linha, primeira coluna. O elemento A12, ele está na primeira linha e na segunda coluna. O elemento A23 está na segunda linha, terceira coluna. Então, sempre indicando o primeiro índice, a gente considera a linha e o segundo índice a coluna. Dizemos que duas matrizes são iguais quando elas forem, primeiro, do mesmo tipo. Então, elas necessariamente devem possuir a mesma quantidade de linhas e colunas. E cada elemento é igual ao correspondente na outra matriz. Quer dizer, os elementos não bastam ser os mesmos, eles precisam ocuparem as mesmas posições. Se alguma das condições falhar, nós dizemos que as matrizes não são iguais, ou seja, são diferentes. Exemplo, essas duas matrizes A e B, elas possuem o mesmo tipo, ambas possuem três linhas e duas colunas. E se você reparar, elas têm os mesmos elementos. No entanto, o elemento A21 não é igual ao elemento B21. Então, o elemento A21 é o 5, o elemento B21 é o 8. Então, já são diferentes. Além disso, o elemento B31 e o elemento A31 também têm valores diferentes. Como eles têm valores ocupando posições diferentes, nós temos que a matriz A e a matriz B, embora apresentem os mesmos termos, eles não ocupam as mesmas posições. Então, são diferentes. Matrizes especiais. Essa matriz inicial ali, essa primeira matriz, é uma matriz que tem uma linha só e três colunas. É uma matriz chamada matriz linha. Então, a matriz linha 1 por 3. Então, a matriz linha é aquela matriz que tem só uma linha. A matriz formada por apenas uma coluna é chamada matriz coluna. Essa, por exemplo, é a matriz 2 por 1. Ela tem duas linhas e uma única coluna. Aqui, nós temos uma matriz A e, decorrente dela, nós temos uma matriz AT. Essa matriz AT é chamada transposta da matriz A. E como é que ela é obtida? Ela é obtida nós transformando a primeira linha em primeira coluna e a segunda linha em segunda coluna. Então, nós transpomos, transformamos as linhas em colunas. Outra matriz importante é a matriz quadrada. A matriz quadrada, nós já falamos, é a matriz que tem o mesmo número de linhas e colunas. No exemplo aqui, nós percebemos que estes elementos, todos possuem os índices ali iguais. O I, a linha, igual ao J, a coluna. Então, A11, A22, A33 é essa fileira que é chamada diagonal principal. Então, o que é a diagonal principal? São os elementos onde a linha ocupada e a coluna ocupada possuem valores iguais. Então, é o termo A1, A22, A33, se fosse o caso, A44, A55, A66, dependendo da quantidade de elementos da tua matriz. A outra diagonal, chamada diagonal secundária, ela possui a seguinte propriedade. A soma dos índices vai te dar uma unidade a mais do que o tipo da matriz. Essa matriz é uma matriz do tipo 3x3, então é chamada matriz quadrada de ordem 3. Então, 3 mais 1, 4, 2 mais 2, 4, 1 mais 3, 4. Então, todos os elementos onde a soma dos índices é o sucessor da ordem dessa matriz quadrada, formam a diagonal secundária. Exemplos aí de matrizes quadradas, matriz M, 2x2, matriz N, 3x3. Existe uma outra matriz quadrada importante, chamada matriz identidade. A matriz identidade é a matriz quadrada que possui diagonal principal com todos os elementos iguais a 1 e os demais elementos da matriz são nulos. Então, está aqui a identidade de ordem 2, diagonal principal tudo 1 e o resto 0. Identidade de ordem 3, todos os elementos da diagonal principal iguais a 1 e o restante são nulos. Operações básicas. Então, está lá, vamos falar a respeito de 3 operações. Adição, o produto por um escalar, por um número real, e a subtração. Então, tem lá, exemplo, a matriz A é 1, 2, menos 3, 0 e a matriz B é 4, 2, menos 1, menos 2. Para eu efetuar uma adição de duas matrizes, necessariamente elas precisam ter o mesmo tipo, a mesma ordem. Então, no caso, 2x2. Não precisavam ser matrizes quadradas, bastavam que possuíssem a mesma ordem, o mesmo tipo. Podia ser 2x3 e a outra 2x3 também. E é muito simples, basta você somar, adicionar, os termos correspondentes. Quer dizer o que? Você vai ter, ó, o elemento que ocupa a primeira linha, primeira coluna, vai ser adicionado ao elemento da primeira linha, primeira coluna. O elemento que está na primeira linha, segunda coluna, será adicionado com o elemento correspondente na outra matriz. E assim, sucessivamente, tá? Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. Tá aqui, ó, a soma deles. E, finalmente, o da última, o último elemento também. Bem, efetuando esses cálculos, a matriz A mais B vai ser 5, 4, menos 4 e menos 2. E como é que eu multiplico? Como eu multiplico a matriz por um número real? Basta eu multiplicar cada termo da matriz por esse número. Então, a matriz 3A é 3 vezes a matriz A. Então, basta nós multiplicarmos cada elemento por 3. Então, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes menos 3 e 3 vezes 0. A matriz 3A é 3, 6, menos 9, 0. E uma matriz ali, uma operação diferente, isso aqui é a letra C. A menos 2B. Então, vamos lá. A matriz A menos 2B. Eu vou ter a matriz A menos... Eita! Menos 2 vezes a matriz B. Então, aqui eu coloquei errado. Então, é A menos 2 vezes B. Então, aqui vai ficar menos... Então, vai ficar menos 2 vezes 4. Eu deixei o menos aqui fora, sem nenhum problema. E efetuei só o produto por 2. Não tem nenhum problema quanto a isso. Aí, agora é só você efetuar a diferença aqui entre essas duas matrizes. Então, vai ficar 1 menos 8, menos 7. 2 menos 4, menos 2. Menos 3, menos menos 2. Cuidado aqui. Menos com menos dá mais. Menos 3 mais 2, menos 1. E zero menos menos 4, menos com menos dá mais 4. Então, essa matriz aqui é a matriz A menos 2B. E essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Juízo! Juízo! Juízo!